Caros marvanenses, o ano de 2020 está a terminar. Um ano de uma forte mudança de hábitos e comportamentos, em que nos tivemos que adaptar às circunstâncias desta pandemia, que ainda temem ser resistente. Mesmo assim, ao longo deste ano, procuramos acima de tudo atuar na prevenção. Fazendo uma retrospectiva ao ano que terminou, quero reforçar aqui a grande parte do trabalho que a nossa equipa desenvolveu e o apoio incondicional à população, às instituições que acolhem e acarimam os nossos idosos, ao tecido empresarial e aos profissionais de saúde, às escolas, às forças de segurança e aos bombeiros. Em relação à população, refirmo ao apoio do Ministério Diário. Levamos bens essenciais e medicamentos a todos os que solicitaram. Referente aos lares, fornecemos testes rápidos para atuar na prevenção e apoiamos com um grupo de voluntários as instituições onde houve positivos. No que concerne às empresas, entre as principais medidas, destaque para a isenção do pagamento das rendas e de todos os espaços comerciais que estão arrendados e que são propriedade do município. A isenção do pagamento das taxas municipais, nomeadamente o licenciamento de esplanadas e publicidade e taxas fixas e, por fim, o pagamento do consumo das empresas pelo escalão mínimo. Estivemos ao lado da cooperação de bombeiros voluntários de Marvão, prestando todo o apoio logístico que a atual situação pandémica exigiu. Apoiamos todos estes setores com kits de equipamento de proteção individual e distribuímos máscaras reutilizáveis pelos grupos de risco porque a segurança é a nossa prioridade. Outra das nossas principais preocupações foi a comunidade escolar. Investimos na testagem para controlar os focos de contágio e na desinfecção das instalações. Mas 2020 não se resume só ao Covid-19. Lembro todas as conquistas e todos os aspectos positivos deste ano. A iluminação do castelo, a nova marca de Marvão, o início das obras do lutamento dos outeiros, a incubadora de base não tecnológica, a casa mortuária do Salvador, as obras de realização da Câmara Municipal de Marvão, o centro de recolho oficial de animais, colocamos uma antena de cobertura móvel na Beirã. Os bombeiros regressaram à sua casa e inauguramos o centro de BTT da Beirã. Para 2021, temos esperança que tudo volte à normalidade e acreditamos na retoma gradual do crescimento da economia do nosso concelho. Este não é o momento para parar de investir nem para parar de acreditar. No próximo ano, iremos iniciar as obras de reabilitação do Grupo Esportivo Arnense, a recolhificação da Rua Nova da Potagem e da Praça de São Marcos. Da antiga cooperativa do Porto Espada vai nascer um novo núcleo empresarial e iremos criar um centro de interpretação das fortalezas abalortadas da Raia no Castelo. A estrada que liga Ponte Velha a São Antônio das Areias irá ter obras de beneficiação. Iremos abrir o Centro de Inovação Turístico no Porto Roque. E, finalmente, em 2021, a recolhificação da Escola EBI da Amaia e a construção do Pavilhão de Inovação Turístico será uma realidade. Conto convosco neste longo caminho que ainda falta percorrer e acredito que todos juntos seremos mais fortes e iremos ultrapassar os desafios que esta pandemia nos deixou. Desejo a todos que o novo ano lhes traga muita saúde, paz e alegria. Desejo a todos que o novo ano lhes traga muita saúde, paz e alegria. Desejo a todos que o novo ano lhes traga muita saúde, paz e alegria. O que é isso?